Olá! Eu sou o Neto, seja muito bem-vindo para o vídeo em que nós temos agora a nossa própria prensa hidráulica! Olha só, eu tô até com medo de chegar perto dela. Olha só pra essa belezura. A gente que passou tanto tempo só reagindo a outras pessoas usando a prensa hidráulica, agora a gente tem a nossa própria... Perdendo a monetização. Pois é, cara. Agora a gente não vai perder a monetização, nem acredito. Meu Deus. Quantas toneladas isso aqui dá? 100 toneladas. É tipo o Bruno sentar em cima de alguma coisa, gente. Cês têm ideia da força que isso tem? Então, a gente vai começar o nosso primeiro vídeo aqui esmagando essas coisas. Vai ter melancia, sabonete, maçã, limão, lata de ervilha, pilha, pinha e pasta de dente. Adorei a forma como eles botaram a pasta de dente pra não aparecer o rótulo, olha só. Não tem patrocinador, então aqui, ó. Se você quer patrocinar o quadro da prensa hidráulica, aí ó. Podia ser a sua pasta de dente aparecendo. Entra em contato com a nossa equipe. Só tem um porém. A prensa, embora ela seja incrível, ela é muito demorada. Então, o que que a gente fez? A nossa equipe vai fazer toda a parte de esmagamento. E a gente vai lá pro estúdio ver e reagir, pra gente ver como ficou, o que que aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer a maçã, mas vocês vão ver que não é tão legal se eu fizer aqui e ficar aqui. Então, a graça é eu ir lá pro estúdio e ver o que que acontece com o movimento acelerado em câmera lenta, etc e tal. Então, vamo lá. Vamo fazer a maçã? Tu vai fazer uma maçã? Eu vou fazer uma maçã. Tu vai ver, moleque. Eu vou transformar essa maçã em purê de maçã. Ó, galera, lembrando. Isso é muito importante. Eu lembro todos os vídeos, mas não vale... Não custa lembrar de novo. Nós temos equipe, nós temos preparo. Não tenha uma prensa em casa. Se você tiver, por alguma razão, teu pai tem uma prensa hidráulica em casa, não use sob nenhuma hipótese nunca, ok? Nunca. Nós somos adultos e preparados. Fui ver se tava preparado. Tá com um sabonete na minha cabeça, cara. Eu queria testar, ué, pra ver se eu tava preparado. Meu Deus. Olha o que que ele fez com sabonete, cara. Amassou o sabonete. Tá vendo? Isso se chama segurança. Pô, o capacete é bom mesmo. Não senti nada, mané. Vamos lá, pode esmagar a maçã? O que que eu faço, Clayson? Coloquei a maçã. Vai posicionar. Aí vai ligar agora, é isso? Lembrando, segurança acima de tudo, ok? Eu vou ficar aqui próximo, só admirando. 3, 2, 1, pode ir, Vitão. Uau! Já tá indo? Uau! É, gente, é muito lento. Toda vez que a gente reagia e via lá os efeitos, era tudo acelerado, entendeu? Eles aceleram na edição, por isso que eu tenho que ir pro estúdio pra gente reagir. Isso aqui é pra vocês verem o quão lento é, pra vocês entenderem porque que tem que ser feito em estúdio. Ó. Ela tá começando a fazer crack. Hum, vai explodir na minha cara não, né? Não, vai explodir. Ó, tá abrindo, tá abrindo. Tá abrindo. Lá vai a maçã. Gente, como é legal ver isso ao vivo, cara. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão. A gente sabe. Isso. Isso, moleque. Girou pra poder mostrar melhor. Olha lá. Eita! Que a maçã tá virando suquinho. Dá pra fazer um Gatorade maneiro. Adeus, maçã. Adeus, maçã. E lá se foi a maçãzinha. Acabou a maçã. Pode levantar agora, a gente levanta aqui, pra poder ver o resultado da nossa obra de arte. Mostra aí, Bruno. Olha o que que virou. E viram aquelas papinhas de bebê, tá ligado? Eu duvido você comer. Por que que eu comeria, Bruno? Não tô com fome não, cara. Eu tô de boa. Se você me der um dinheiro, eu como. Não, Bruno. 10 reais. Por quê? O que que eu tenho pra ganhar com isso? Não, eu tenho. Tá mal... Ai, nossa, caraca. Ela gruda tudo, olha. Eu tô com... Ah, é? Ah, é. A gente esmagou pilha ali. Tu vai comer a maçã esmagada com pilha? Olha só o que sobrou da maçã. Então agora, a gente vai lá pra cima, reagir as nossas criações aqui e divertir você que tá assistindo. Se inscreve no canal, deixa o like e, ó, vou aparecer no estúdio em manutenção, hein? 3, 2, 1... Plim! Agora estou aqui de volta no meu cenário provisório em manutenção, enquanto não fica pronto o cenário original, né? Vamos ver como ficou o nosso resultado da prensa hidráulica. Lembrando, galera, que a nossa prensa hidráulica, ela é humilde, tá? Porque aquelas prensas que a gente vê no YouTube, elas, assim, elas ocupam o tamanho de um cômodo inteiro. Elas são industriais gigantescas. Por isso fica com aquela qualidade, que o cara só bota o negócio de... Aqui não tem esse padrão, mas aí vai ficar engraçado mesmo assim, tá? Então vem na minha. Até porque aquilo é muito caro. É muito... Se algum funcionário trabalha numa empresa tá fazendo aqueles vídeos. É, com certeza é. Então vamos lá, começando pela lata de ervilha. Olha aí a nossa latinha de ervilha. Vamos ver o que aconteceu com a nossa latinha de ervilha. Eu vou dar umas avançadas, tá, gente? Porque às vezes dá umas esmagadas aqui. Ué, começou. Vai explodir, hein. Ai! Cruzes. Eu tomei um susto, mano. Cara, a lata cuspiu na minha cara. Olha aqui. Qual era a câmera que tava sendo usada, gente? Era a GoPro? É. Jura? Não. Era essa a câmera? Sim. Meu Deus, esse líquido de cancerígeno, de água de ervilha, encostou na lente da minha câmera? Não. Não, não. Não, como não? Dá pra ver aqui que encostou, ó! Olha lá! Ai, Deus. É, isso aí é. Entendi, foi Hollywood, né, que fez. Vamo lá. Ui, quanta aguinha, gente. Ah, tem que ajeitar, tá vendo? Porque é prensa de pobre, gente. Tem que ajeitar com a mão. Ai, que nojo. Que que é isso? Parece eu. Para, Bruno, deixou mais nojento ainda! Por que que a lata de ervilha tá fazendo caca? Eu achei que ia sair as ervilhas bolinhas. Mas aí é caca de coelho. Uuuuh, olha, 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 olha. Uuuuh. 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 Gente, por que que a ervilha... Por que que a ervilha é verde? Quando ela esmaga ela fica amarela, mano. Com brasileira essa ervilha? Caraca! Ó! Cara, parece uma espinha do Bruno sendo espremida. É o que parece mesmo. Acabou. Acabou. Uuuuh. Que nojo, cara. Pô. Por que que ficou tão nojento uma lata de ervilha sendo esmagada? Quer ver como é que ela ficou? Ih, tem aí? Tem. Ih, olha! Ai! Bota a luva, Felipe. Calma aí também, é ervilha não é produto radioativo, não tem urânio na ervilha. Misturou com a pilha. Não misturou nada. Olha aqui o resultado da lata de ervilha. Virou um papel. O próximo é o limão. Hum, limão. Lá vai ler limona, ó. Pô, que sacanagem. Podia fazer uma limonada bonitinha com esse limão aí. Ê, esmagou, abriu. Abriu, abriu, é gol. Já tomou suco de limão com casca? Esse se chama limonada suíça, Bruno. Todo mundo já tomou ao longo da vida. Ah, isso é conhecido? É lógico, limonada suíça. Todo mundo toma. Caraca, mas o limão é sem graça, né? Ele só fica um limão esmagado. Mas também o que que eu esperava? Que virasse um Pikachu? É um limão, né? É, é um limão esmagadinho. É só isso mesmo que vai virar. Não tem muito mais o que fazer, não. Eita! Caraca, mas é um nível de esmagamento bizarro, né cara? Olha só! Pareceu manga. Começou a sair ferragem do... do... Olha lá, começou a sair ferragem. Parece que é madeira quando você esfrega, tá ligado? Acabou. Gente, olha o que que virou limão. Como fazer um limão desaparecer. Virou pó. Melancia. Uma melancia que estava vencida. Só pra deixar claro, nós pegamos os produtos que já estavam vencidos, tá bom? Antes que comece... Por isso que a ervilha tava amarela. Ah, vai, vai, vai. Não, a ervilha não tava vencida. Isso eu preciso admitir. Porque produto enlatado não vence, né? O negócio dura, tipo, 30 anos. Então os enlatados não tá. Mas todas as frutas e tal estavam, estavam fora da validade. Vamo ver. Não vai ter força. Estourou a melancia. E esse barulho? Parece o intestino do Bruno quando ele come feijoada. Ó, tu ouviu? Aqui. Ó. É o intestino do Bruno. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Aí, tô vendo essa melancia. Tá com fome. Fiquei com vontade de comer feijoada. Boa, moleque. Vamos comer feijoada hoje? Não. A melancia não tem, ela é muito forte, cara. Ah, afundou de novo. Ó a vegana falando, ah não, mudou de novo. Tá acontecendo tudo do outro lado da imagem. Ó lá, afundou a melancia. Virou uma... Dá, daí você ainda... Dá pra... não, sabe o que isso aí dá pra fazer? Botar camarão dentro. Que nem aquelas abóboras que você tira assim, faz dentro da... Como é que é? Camarão na moranga. Então, dá pra fazer o camarão na melancia. Não vai ficar gostoso não. Não, não vai. Vai esmagar mais, né? Vocês também são, ó... vocês são assassinos, né? Vocês tinham que esmagar mais ainda. Caraca, tá caindo a casa, mano. Irmaga. 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 Normal eu tá com vontade de botar a cara ali. É estranho. O próximo é a pasta de dente. Vamo lá, vamo ver o que acontece com a pasta de dente. Pô, mas vai, vai... Nossa. Que isso, pô? É a pasta de dente. Tá resistindo? Por que que tá resistindo, Vitor? Que ela... É maleável. É maleável, obrigado. Foi... você escolheu um adjetivo qualquer e falou. Tá, agora é sério. Por que que ela tá resistindo se o negócio tem 100 toneladas de pressão? É por causa disso mesmo, né? Porque ela é maleável. Que que tem? Aperta em um ponto, a pressão tá saindo pelos lados. O cara tão inteligente não... Vai estourado lá da tampa, óbvio, porque a tampa tá... ela é tampa. O cara tão inteligente não entende geometria. Vamo lá. Lá vai, 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 lá vai... Ih, abriu na bunda. Abriu na bunda. Eita, que isso, gente? Que isso, mano? Que que essa pasta de dente comeu? Cruzes, parece pombo. Ai, que nojo. Nossa, bateu a nostalgia aqui dos meus 15 anos. Nossa. Fez nenhum sentido esse comentário. Nenhum sentido. Zero sentido. Ainda bem, só não pensa muito a respeito. Tá bom. É isso, gente, olha só. A pasta de dente saiu todinha pelo popô da pasta de dente. Tudo esmagadinho. Tem ela aqui, quer ver? Ué, o quê? Veio um negócio esmagado? Cadê? Ah, mas não tem tanta graça. Caraca, estourou o popô mesmo, né? Ó. Mas eu achei que fosse acontecer mais coisa. Achei que ela fosse explodir como um todo. Só abriu um buraquinho e... Podia ter explodido mais. Agora é a pilha, a pilha grande. Vamo lá. Ai, vai ficar toda pilhada. Vocês tão rindo, vocês que financiam essa bosta. Entendeu? São vocês que são responsáveis por ele continuar. Lá vai. Pelo amor de Deus, não mexam com pilhas em casa. Porque pilha é um negócio tóxico. Que... que? Olha, já cagou um monte de gosma preta lá pra trás. Tá voando coisa. É, tá cagando gosma preta. Cara, o interior de uma pilha é um negócio que você... Só de olhar você já passa mal. Olha, olha, olha. Ai, que que é isso, gente? O que que é esse troço preto bizarro radioativo, cara? Carvão. É carvão. É, dentro da pilha, na verdade, tem um monte de homenzinho pequenininho jogando carvão na fornalha, assim. Vai! Que nem o Titanic, tá ligado? É assim que funciona uma pilha. Olha, eu espero que vocês tenham lavado tudo muito bem, viu? O cara tá escorrendo, velho. É, tá escorrendo o material ali, ó. Aquele material ali, radioativo, que matou todo mundo em Chernobyl. Olha, voou, pilha. Oh, que nojo, não façam isso em casa. Focou legal, hein, Vitor. Parabéns. Boa, Gleison. Excelente foco. Eu gostei da pinça. Gostou da pinça. Usaram a tesoura. Usaram a tesoura como pinça, tá certo. O próximo é a pinha! Que esse parece que foi bem ruim. Vamo ver. Podia ser pior, podia ser o vinha. Boa, moleque. Vamo botar o vinha nessa máquina? Eu emagreço. Emagrece. Imagina o vinha cagando tudo. Ai, que nojo, Bruno. É uma pinha... que vai sendo esmagada... até virar... uma pinha retinha. Essa ficou interessante, parece carne assada. Deixa eu ver. Botar a luva. Olha só, cara. Olha só, cara. Cadê? Deixa eu ver. Olha que parece mesmo. Parece carne assada mesmo. Calma, na tua maquiagem. Tá caindo um monte aqui em tudo que é canto. Parece carne assada mesmo, olha lá. Tô com muita ma... Não, não pode comer, Bruno. Isso é uma pinha. Tá com cheiro de panetone. É. Cheira, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. É, é feito de pinha esmagada, panetone. Não tem cheiro nenhum de panetone, gente. Zero cheiro de panetone. O Bruno não tem nenhuma capacidade olfativa. E por último, o sabonete. Vamo ver o que acontece com o sabão. Lá vai sabão! Esmaga, esmaga, esmaga. Ué? Caraca, o sabão é resistente assim? É pra onde tem que ficar botando a mão? É. Obrigado. Porque ele é escorregadinho, né? Ah, ele escorrega lá, ó. Caraca, muita experiência da minha equipe, né? Cês verem, cês veem que a minha equipe é muito preparada pra esse tipo de vídeo. Ó lá. Olha o preparo. Nossa, é muita... Olha só! Extrema sabedoria. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Boa observação no vídeo, cara. Agora vai. Ih... 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 Oh, olha o efeito. Tá virando uma flor. Olha! Aí, pra algo que tava muito ruim ficou muito bom. Será que é assim que é o efeito de sabão em pó? É sério, esmaga e depois rala. É assim, Bruno. Ih, grudou lá. O sabão... Olha, o sabão é cola. Olha lá, grudou o negócio. E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro vídeo com a nossa exclusiva prensa hidráulica da Netolab. Se inscreve no canal, deixa o like e agora vai ver outro vídeo aqui. Vai lá. Vai fazer a maratona Felipe Neto. Lembrando que tão saindo vídeos exclusivos da minha viagem a Orlando pra membros da Netolab. Se você quiser ser um membro da Netolab, clique em Seja Membro aqui embaixo, tá bom? Um beijo grande e tchau!